Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua presença e orientação, que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas, capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta, por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar neste momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar neste momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa, o tempo todo, estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos precisar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a ficar, voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe, sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a vida, a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que na passagem do outro a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento com sabedoria. Nós vamos morrer todos nós vamos passar pela experiência da morte e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia quando a gente entra nos vícios agora tudo passa pela experiência da escolha e isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado que durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir porque às vezes a gente reza pelo motivo errado pedindo a coisa errada é que ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo a pessoa viveu uma vida inteira trabalhou e vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir e aí? mas e quando acontece? acontece uma tragédia na nossa vida perdi um filho, padre a morte de um filho é um fato muito difícil mesmo porque é uma quebra da regra a gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos e deveria ser a regra da vida mas isso é quebrado o tempo todo e aí a gente tem o processo contrário que é muito doloroso eu estava dizendo sabe minha gente eu tenho não sei porquê eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim e colocou essas pessoas no meu caminho porque elas me fazem ser melhor eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho toda mãe todo pai que precisou sepultar a sua cria eu tenho profunda reverência por essas pessoas agora vejo também que quando existe a superação que às vezes não consegue por causa de motivos muito diversos às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida esquece dos filhos que ficaram esquece da vida pessoal o casamento acaba quantas vezes você tem por causa de perda de filhos você acaba tendo a a quebra do vínculo matrimonial por causa da maneira diferente de interpretar a perda a maneira como a mulher interpreta interpreta a perda do filho muitas vezes é diferente do marido enfim são muitos conflitos que se não bem acompanhados geram até o final do casamento mas por outro lado quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto consegue aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora propulsora né como essas pessoas se tornam sábias como a perda de um filho a morte trágica a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme seja um lugar de muita sabedoria aliás eu gostaria de mandar um grande abraço é a dona socorro e o seu Oswaldo mas eu encontrei com eles lá numa parada do mar morto por acaso eles estavam lá é a dona socorro uma mulher chorando o tempo todo falando pra mim assim padre Fábio eu perdi um filho de acidente eu vim com meu marido nessa excursão porque a gente o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida e aí começou a contar a história o acontecimento e eu achei interessante porque ela falou assim desde que meu filho morreu nem o meu marido nem eu conseguimos mais falar o nome dele a gente sempre fala o nosso filho que morreu e aí eu escutei aquela história toda e aí eu perguntei pra ela mas como é que chamava o filho da senhora aí ela me olhou assim assustada como se estivesse buscando uma palavra um nome que estava enterrado sabe há muito tempo dentro dela e ela puxou 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 e falou Oswaldo Júnior e começou a chorar muito e à medida que ela chorava ela repetia o nome dele Oswaldo Júnior Oswaldo Júnior foi dizendo e eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora e ela falou eu estou conseguindo estou conseguindo falar o nome dele será que o Oswaldo Júnior que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida no sofrimento que ele foi embora aí você tem o fruto da ressurreição quando essa mulher é capaz de reagir quando esse homem é capaz de reagir essa família é capaz de reagir e ao dizer o nome ser capaz de fazer com ele um compromisso nós vamos viver nós vamos superar essa dor nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar e pra mim a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo naquele lugar é de ressurreição voltar a ter oportunidade de dizer o nome do filho voltar a ter oportunidade de sorrir de contar história e de rir daquilo que num determinado momento eu brinquei e falei ô seu Oswaldo vem aqui aí a dona Socorro meu Deus se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome coisa de gente simples que cativa a gente aí ríamos e aí começávamos a contar isso me conte a história desse Oswaldo Júnior dona Socorro aí ela começava a contar como ele era destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é sofrida sim mas guardiã de uma memória que não a derrota transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota de fracasso mas como um instrumental de vitória eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo eu pude identificar que nós temos sim a oportunidade de superar e de dizer a palavra mais difícil e assim como a gente diz a palavra mais difícil a gente dar o passo mais difícil nunca permitir que a morte nos mate também sofrer nós vamos sofrer minha gente mas eu acredito que o sofrimento é preciso nascer uma superação é assim que a gente vai perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado eu particularmente tenho a minha vida sou padre eu saí de casa em 1988 mas eu nunca deixei de ser filho da minha mãe nunca deixei de cuidar daquilo que é responsabilidade minha como filho nunca exigi que os meus irmãos fizessem por mim aquilo que eu tenho que fazer quando a gente assume essa vida de consagrado meu amigo nós temos que redobrar a vigilância sobretudo por aqueles que dependem de nós e vai chegando o momento da vida em que as relações se invertem a minha mãe foi minha mãe a vida inteira mas chega um momento que eu viro pai dela é inevitável a minha mãe acaba precisando de cuidados de filha mas eu sou filho dela mas a relação fica invertida e não há problema nisso e no momento em que eu tenho condições de ser pai dela é maravilhoso posso lhe dizer como padre nunca precisei de deixar de cuidar da minha mãe há sempre um jeito de você estar presente há sempre um jeito de você fazer o caminho acontecer para você não se desligar daquele que precisa de você nós precisamos tomar consciência de que a nossa missão modifica o nosso jeito de ser filhos eu não tenho mais a mesma proximidade que meus irmãos tem por exemplo mas a minha qualidade como filho não precisa ser prejudicada às vezes nós achamos que para a gente estar presente na vida do outro nós temos que estar lá do lado e às vezes não às vezes tem gente que está do lado mas não está presente você mesmo já deve ter feito essa experiência em algum momento da sua vida você estava do lado da sua mãe do lado do seu pai mas você não estava presente na vida dela às vezes nós estamos do lado do nosso irmão mas não estamos presentes na vida não é garantia estarmos um do lado do outro estar presente na vida do outro é muito mais do que ficar do lado dormir no mesmo quarto dormir na mesma cama é muito mais a intimidade ela não é garantida no momento em que eu estou ao lado mas é no momento em que eu estou presente e mesmo eu não estando na mesma casa eu posso estar presente como? na observância das necessidades no afeto no carinho naquilo que eu posso o desafio é a gente que está longe a gente que está longe desenvolver esse jeito de estar presente aí vai da nossa criatividade meu amigo vai do desafio de todos os dias nós estabelecemos então essa ponte eu não posso estar ao seu lado mas eu não posso deixar de estar presente e essa é uma forma bonita que nós temos de exercer essa categoria de presença que é muito mais que estar do lado estar do lado volta a dizer não é garantia agora estar presente é muito mais profundo estar presente é você acompanhar o processo humano daquela pessoa é você interferir no momento certo que às vezes quando a gente está do lado demais a gente nem interfere do jeito certo a gente acaba prejudicando o outro com o nosso cuidado exagerado às vezes cuidar de maneira exagerada de alguém é de alguma forma prejudicá-la é retirar a autonomia dela muitas vezes a minha família os meus irmãos a minha mãe foram ajudados por pessoas que me amam de alguma maneira eu estava presente lá porque a ponte foi estabelecida através de mim está vendo como estar presente é muito mais que estar do lado você como se você segue por exemplo o caminho vai ser padre vai ser irmã sei lá o que você que está assistindo agora quantas vezes você esteve presente na vida das pessoas que você ama através de outras pessoas que te amam também é a ponte da presença é a gente se multiplicando a gente se multiplica e a gente se transforma em outras pessoas no momento em que a gente ama alguém amizade é isso é a gente se colocar na vida do outro através de outras pessoas também porque essa categoria de presença que eu estava aqui falando quando a gente é capaz de estar na vida do outro mesmo sem que a gente esteja do lado a gente é a partir disso que nós entendemos a Eucaristia a Eucaristia é uma forma de presença mas na ausência como é que Jesus está presente na celebração seus olhos não conseguem ver você vê a matéria que segundo a fé é transformada é o pão que se transforma em corpo é o sangue é o vinho que se transforma em sangue o mais bonito de tudo isso é o que emana do pão e do vinho é a categoria de presença que vem para a condição humana então o Cristo que eu comungo eu me transformo nele então como é que eu vou viver o meu cristianismo eu vou fazer por Jesus aquele da Eucaristia aquele que está na presença real mas que eu não posso ver como pessoa eu vou fazer por ele aquilo que ele já não faz mais como pessoa porque mesmo o Cristo estando ressuscitado ele não pode fazer humanamente o que eu posso então ele pode através de mim eu posso então fazer com que Jesus esteja presente no mundo através do meu jeito de ser do meu jeito de viver então eu estou presente no mundo o Cristo está presente no mundo através de mim quando você por exemplo tem a capacidade de amar uma pessoa você faz de tudo para estar presente na vida dela agora se há o rompimento se há a distância você deixa de estar presente não você vai descobrir através da sua criatividade algumas formas de estabelecer a ponte para que essa continuidade aconteça você não deixará de estar presente na vida daquela pessoa mesmo não estando ao lado então estar ao lado é apenas uma forma de estar presente mas eu posso garantir a vocês que existem formas ainda mais elaboradas de estar presente que não essa de estar ao lado parece complicado né às vezes a gente fica a gente se lamenta tanto com essas coisas oh meu Deus eu não posso estar lá do lado do meu filho quem disse que você não está e tudo aquilo que você ensinou para ele que está dentro dele que ninguém mais tira não é um jeito de você estar presente nele você fisicamente não pode estar lá falando no ouvido dele dando os conselhos como você dava mas tudo aquilo que você falou toda a educação que você deu ao seu filho está lá dentro dele isso é muito interessante é a sua continuidade nele é um jeito que você tem de continuar no seu filho através daquilo que você ensinou para ele então não tem como você não estar com ele assim padre Fábio me ajude estou com um problema muito sério com a minha mãe que parece não estar muito bem de cabeça não sei o que fazer fico com medo de contrariar e ela já está num momento de vida muito difícil ela esquece meu nome não sabe quem eu sou pergunta se a irmã dela esteve aqui porque que eu deixei a irmã ir embora me orienta por favor eu não sei mais como tratar minha mãe pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela minha filha o idoso quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento você pode levá-la ao médico que é ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer a gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa que atinge a memória que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes é aquelas que ela viveu na juventude é como se uma parte do cérebro essa que está onde estão registradas todas as informações do passado ele continua muito vivo mas o presente parece que está totalmente apagado todos nós que temos idosos em casa precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando e se a gente não toma uma providência a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença como se fossem coisas enfim como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação é neurologista que cuida disso neurologista então todo mundo que tem um idoso em casa seria bom de vez em quando fazer um check-up levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem aliás minha gente eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos às vezes nós queremos impor as pessoas de mais idade eu acho isso tão cruel eu acho muito bonito ser velho sempre achei falo isso sem nenhuma demagogia porque eu gosto da velhice eu gosto de conversar com velhos eu tenho um carinho muito especial por velhos e às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos ou às vezes nós queremos que eles que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos é natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades eu acho que o amor é isso é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele não é? e a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado você começa a administrar um novo jeito de amar aí eu volto à minha velha frase eu gosto dessa frase amar é entrar no tempo do outro então se o outro está lento e eu precise estar ao lado dele eu tenho que perder a minha prece porque senão eu nunca vou me encontrar com ele eu posso até dê-lo ao lado mas não o tenho comigo já observou isso? às vezes as pessoas estão do lado mas elas não estão com a gente porque não é a presença física que garante a companhia mas é aquele vínculo que a gente não enxerga mas que a gente sente ele está comigo ainda que não diga nada quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes que já não podem falar que estão às vezes num estado vegetativo já estão muito debilitados e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você porque é algo mais forte que a presença se impõe e a velhice é um tempo assim que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar volto a questão do início do programa é um novo jeito de fazer é um novo jeito de ser e eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida o amor é isso ele vai nos dando condições e disposição sobretudo para acompanhar o processo da mudança do outro e é justamente muito ingrato muito injusto quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer e isso não vale não é só para os idosos não viu minha gente muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso então naquele momento o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem então aí inverte um pouco né quantas vezes na minha vida eu descobri que era a hora de ser pai da minha mãe e isso não estou falando de agora não porque minha mãe é minha filha assumida né eu já eu invertemos a situação eu não vejo problema de vez em quando ela é minha mãe naquilo que ela pode quando eu deito a cabeça no colo dela quando ela chega em casa e eu a abraço faço um carinho nela eu tenho a minha mãe de volta mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai e às vezes dentro de casa isso acontece de vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia e você vai lá cumprir aquele papel de mãe de vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho também já disse muitas vezes o pai que funciona a partir de um modelo único ele corre o risco de não ser pai corretamente eu sou assim e não mudo cuidado porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje pode ser que não funcione daqui dois, três anos na vida do seu filho porque as coisas evoluem não é que você vai ficar laxo vai perder a autoridade não, não é não é mudar o formato que você dá para a sua paternidade eu sou amigo mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo o formato de ser amigo às vezes precisa ser mais duro às vezes precisa ser mais manso às vezes precisa acolher às vezes precisa gritar precisa dizer uma palavra dura porque a amizade exige formatos diferenciados só assim ela pode durar não é isso? então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado com as pessoas com quem você convive e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige se ele quiser sua participação é crucial compartilhe suas ideias nos comentários inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento e se inscreva-se e se inscreva-se E aí Obrigado.